O caso das famílias desalojadas devido a incêndios do Bloco 4 do Condomínio Turim do Conjunto Luiz Espina também está sendo discutido na Justiça. A Justiça Federal negou eliminar em ação ajuizada pela Prefeitura contra a Caixa Federal e a Construtora Fercom, em que o município pedia que os réus na ação arcassem com os aluguéis para os desalojados do Bloco 4. Segundo o secretário de Governo e Gestão Estratégica do município, Pedro Serradella, a Justiça tomou a decisão tendo em mãos um único laudo pericial, indicando que o incêndio foi provocado incidentalmente. Pois bem, como já disse, restou em frutífero o acordo, o juiz, portanto, passou a apreciar o pedido eliminar. A audiência foi numa sexta-feira, numa quinta-feira. Na sexta-feira à noite, após o expediente, o juiz decidiu a respeito da eliminar. Na segunda, nós obtivemos o acesso que a eliminar foi indeferida em virtude de um laudo da Polícia Técnico-Científica apresentado pela Percon que constatou que o incêndio teve origem externa, de uma fonte de calor externa à rede elétrica, às instalações elétricas, portanto, que o incêndio foi provocado. Partindo dessa premissa, o que a Prefeitura tinha? Tinha aquela briga que nós conseguimos na conciliação para que fosse designado o perito judicial e, portanto, imparcial. E só a Percon tinha um laudo da Polícia Técnico-Científica já afirmando a origem dos incêndios. Se não for pela Polícia Civil, que seja pelo perito, porque a gente acredita piamente nos moradores e por acreditar neles que a gente tem envidado todos os nossos esforços para o atendimento dessas famílias. Diante da primeira decisão judicial e da iminência de retomar a finalidade educativa do Centro Social Urbano do bairro Nadirquenã, em que 12 famílias continuam alojadas, o prefeito de Barretos tomou novas decisões. As famílias do Bloco 4 poderão escolher em receberem uma ajuda de aluguel social no valor de R$ 600,00 ou serem acolhidas no albergue municipal. A Prefeitura entrou com uma ação para garantir o mínimo de dignidade para todas as pessoas que estão desabrigadas do Bloco 3 e do Bloco 4 do Edifício Turim do Luiz Espina. O Bloco 3 foi feita toda a vistoria, a Defesa Civil já liberou e as famílias retornaram até os seus apartamentos. No Bloco 4, nós entramos com uma ação pedindo liminarmente para que a Justiça pudesse determinar que a Caixa Econômica e a construtora Fercom pagassem um aluguel social até a reforma dos apartamentos que se incendiaram e também que fosse terminada uma perícia isenta, uma perícia indicada pela Justiça para que identificasse as causas do acidente e também a qualidade dos materiais que se utilizaram nas obras para que a gente não possa vir a ter outros incidentes como esse. Por outro lado, segundo o prefeito, o processo continuará na Justiça e espera-se pela decisão responsabilizando a Caixa e a Fercom pelos custos de ajuda às famílias desalojadas. Então essas pessoas que não têm nada a ver com essa situação estão sofrendo, estão passando por esses transtornos. Então, no mínimo, a Caixa e a construtora deveriam se solidarizar com essa solução até solucionar a questão desse perito, esse perito avaliar a qualidade. E aí sim, se de uma vez por todas solucionar e sanar qualquer dúvida, para que a própria construtora e a própria Caixa não sejam chamadas novamente. Porque se outros incidentes como esse acontecerem, com certeza eles serão chamados novamente e vai gerar transtornos para eles mesmos. Então, faltou um pouquinho de sensibilidade desses órgãos que a Prefeitura está tendo e vai continuar tendo até a última instância.